E aí galera, eu sou o Ian e esse é o Garage 2.0 e pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês todos os detalhes do novo Volkswagen Virtus com o Facelift. Pois é, muita gente estava me pedindo para trazer logo o vídeo desse carro, ontem eu não tive tempo, mas mesmo assim eu consegui postar dois vídeos para vocês, então hoje atendendo a tantos pedidos está aí o novo Volkswagen Virtus 2023 com o tão desejado Facelift que ficou muito mais bonito. Pessoal, se vocês gostam dos meus vídeos, não se esquece de curtir aqui embaixo, se você não me segue ainda lá no Instagram é underlinegaragem2.0, por lá vocês acompanham um pouco mais o meu dia a dia. Agora, quem manda em termos de sedãs são os compactos e os modelos estão com tudo em 2021. O Onix Plus é o mais vendido de sua categoria desde que chegou por aqui em 2019, registrando números bem impressionantes e disparado é o líder atualmente. Um carro que se renovou discretamente para justificar a compra foi o Toyota Yaris, porém, não foi lá tão significante e o carrinho continua um tanto que caro demais por oferecer de menos. O que não é o caso da nova geração do Honda City, que basicamente virou um Mini Civic, porém, por incrível que pareça, mais completo que o Civic de geração 10, com direito a itens de condução semi-autônoma e segurança de ponta. Também podemos destacar o novo Versa, que é um carro muito moderno, completo e um dos mais bonitos de sua categoria. Quem está meio perdido na muvuca dos sedãs compactos é o Volkswagen Virtus, que perdeu a motorização 1.6 recentemente e está tão defasado que tem resultado em suas vendas, mas a situação do Volkswagen está para mudar. Afinal, ele vai ganhar aqui no Brasil a tão aguardada reestilização de meia-vida, o deixando muito mais bonito, completo e seguro, para peitar o mais vendido Onix e também o tão elogiado City. E o mais legal é que ele já foi lançado na Índia e eu já posso mostrar para vocês todos os detalhes. O novo Virtus mantém suas qualidades elogiadas, porém, corrige a grande maioria de seus defeitos para sua reestilização. O sedã se mantém sendo feito sobre a elogiada plataforma MQB, que fez dele um dos carros estruturalmente mais seguros de sua categoria. As dimensões não foram alteradas frente ao atual, sendo assim, são 4,48 metros de comprimento, 2,65 metros de entre-eixos, 1,75 de largura, 1,47 de altura, pesando 1.192 quilos e levando excelentes 521 litros de bagagem no grande porta-malas. O visual ficou bem mais sofisticado que o do Virtus atual e finalmente ele não parece um voyajão, mas sim um jetinha, o que é bom. Na frente, o sedã ganhou o novo para-choque com a Plexen Black Piano para a versão esportiva GT, uma grade bem mais elaborada e faróis full LED que lembram os Dunivos. Nas laterais, o sedã adota maçanetas cromadas e curioso é que na Índia, mesmo na versão mais cara com a pelo esportivo GT, ele vem com minúsculas rodas de 15 polegadas como no Iaris, enquanto o nosso vem com 17 e manterá este tamanho. Passando para a traseira, finalmente o Virtus recebeu as tão aguardadas lanternas full LED, que ainda vem com uma espécie de máscara negra muito bonita. No mais, o para-choque também é novo e a tampa do porta-malas adota um discreto spoiler na versão esportiva GT, que é a nossa GTS. No interior, ele mudou muito pouco, porém foi o suficiente para ficar alinhado com a atual linha Polo vendida na Europa. O que temos de novo? Claro que o volante do Golf 8, hoje já presente no Nivus e Taos aqui no Brasil, e os comandos de climatização que passam a ser touch e mantém apenas uma zona. E vale ressaltar que, por sinal, o layout ficou bem mais bonito e sofisticado. No mais, foi mantido o bom espaço interno e todo o acabamento segue com plástico duro no painel, portas e console. Fazer o que, né? Em equipamentos, também temos alguns itens inéditos, como teto solar, ventilação dos bancos dianteiros e os já conhecidos como chave presencial, start-stop, seletor de modos de condução para GT, carregamento de celulares por indução, saídas de ar traseiras, painel digital de 8 ou 10,2 polegadas, dependendo da versão, entre vários outros. A multimídia oferecida por lá é a VW Play, assim como a nossa, e ela vem com 10 polegadas e entrega câmera de ré e conectividade sem fio para Apple CarPlay e Android Auto. Você sabia que muita gente entende de carro e, mesmo assim, erra na sua compra? Pagam mais do que deveriam, esperam mais do que precisariam. Isso porque os aumentos de preços confundem e a experiência nas concessionárias não é das melhores. Se você não quer errar na hora de comprar o seu carro zero, acesse o link da descrição. Meu amigo Victor vai te ajudar a encontrar o melhor negócio e vai colocar um time imparcial à sua disposição para analisar as propostas. Se inscreva porque as vagas são limitadas. Em motorização, o Virtus Indiano oferece duas opções um pouco diferentes das nossas. As mais simples vêm com 1.0 turbo com injeção direta de combustível a gasolina. Nele, são 115 cv e 17,8 kgfm de torque, associados a uma transmissão manual de 6 marchas ou automática com conversor de torque também de 6 velocidades. O desempenho é ok e as médias de consumo são boas. As mais sofisticadas como a GT, que é a topo de linha lá fora, e assim como a GTS é por aqui, o Virtus adota o bloco 1.5 turbo, que é a evolução do nosso 1.4. O conjunto também vem com injeção direta de combustível e roda somente na gasolina. Temos os mesmos 150 cv e 25,5 kgfm de torque, porém, a grande diferença fica para a excelente transmissão automatizada de dupla embreagem e 7 marchas DSG. O desempenho é muito bom, bem melhor que o do nosso GTS, assim como as médias de consumo, e tudo isso fica graças ao ótimo câmbio. Falando em segurança, se o nosso Virtus já é um carro completo, o novo então é muito bem equipado e dá exemplo para alguns rivais, né Toyota? Temos em todas as versões freios a disco com ABS nas 4 rodas, 6 airbags, controles de tração e estabilidade, e por lá, os GT, que são os esportivos, vêm com suspensão independente nas 4 rodas, bem legal. Os mais caros ainda oferecem alerta de colisão, frenagem autônoma de emergência, alerta de pontos cegos, comutação de farol auto-automático, piloto automático adaptativo, que atua a partir de 20 km por hora, e detector de animais, pedestres e ciclistas, além de alerta de tráfego cruzado traseiro. Os sedãs compactos atualmente são os novos médios, já que eles estão basicamente extintos no Brasil. Então, por incrível que pareça, nós já estamos pagando muito mais caro nos sedãs compactos, valores que ultrapassam muito o que nós já pagamos em sedãs médios muito completos, como é o exemplo de um Focus Titanium Plus, que saiu de linha em 2019 custando 108 mil reais, enquanto hoje, um Honda City Touring ultrapassa os 123 mil, e é realmente impressionante quando colocamos na ponta do lápis e vemos que hoje pagamos muito mais caro em sedãs compactos do que um dia pagamos nos médios topo de gama. Sendo assim, é claro que o novo Virtus não será um carro barato, e sim será mais caro que o atual, ainda mais considerando o tanto de itens que ele vai ganhar para conseguir se manter alinhado com o novo City, que apesar de caro, é o compacto que mais vale o preço do segmento, por ter tantos equipamentos tecnológicos. O novo Virtus terá valores próximos dos 130 mil reais para a versão topo de gama Highline 1.0 Turbo, e a GTS esportiva com a motorização 1.4 Turbo ultrapassará facilmente os 150 mil. Hoje, o Virtus é vendido por aqui, custando 128 mil e 90 reais para a versão Highline, e 148 mil 635 para a GTS esportiva, mas sim, ele oferece mais variantes mais baratas, porém, como elas são muito peladas, por mais que sejam mais caras, vale mesmo apenas duas topo de gama. Mas me respondam uma pergunta, agora mais completo e bonito, vocês pagariam o preço cobrado pelo City super completo e tecnológico, ou iriam de Virtus que é turbinado e agora tem um visual um pouco mais interessante? Respondam aí embaixo. Mas e aí galera, o que vocês acharam do novo Volkswagen Virtus? Comenta aqui embaixo sua opinião, curte o vídeo, ative as notificações, se inscreve no canal para a gente chegar logo nos 400 mil inscritos, me segue lá no Instagram, underline garagem 2.0, eu vou ficando por aqui e valeu! Tchau! 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 Tchau!